Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos a mais um episódio de MadGames Tycoon 2 aqui no canal do Wacky, é mais um prazer ter vocês comigo. Galera, no último episódio, nós lançamos nosso MMO e ele está fazendo um extremamente sucesso aqui, inclusive, eu tenho que aumentar a quantidade de coisas aqui, galera. Bem importante pra gente, eu consigo... Quero fazer o upgrade, beleza. Fiz o upgrade, colocou pra 900, tá com 53% só. Eu vou colocar mais um servidor aqui, galera. Nós vamos precisar, tá? Vamos colocar mais um servidorzinho aqui. Beleza, vamos colocar de cá. De cá mesmo, mais um servidor, beleza. Então, já tem mais do que o suficiente aqui pra gente segurar nosso Tetris Online aqui. Tá, galera? No último episódio, nós fizemos o Before Stellaris, que foi uma loucura aqui. Nós colocamos várias features e eu acho que eu bati todos os recordes que nós já tivemos aqui em questão de qualidade gráficos, som e tudo mais. Lembrando que agora nós temos a captura de movimento aqui. Eu ampliei essa sala aqui um pouquinho, galera. Eu meio que unifiquei as salas aqui de cima. Ampliei essa aqui. Dei uma melhorada. Uma coisa que eu tava dando uma olhada. Não existe exatamente um sistema ainda de motivação dos funcionários. A maior parte das reclamações que tá acontecendo aqui comigo, galera, é que a gente precisa de uma sala, de um lugar onde eles consigam, de fato, descansar. Tá? Eu acho que essa é a grande parte aqui. Por isso que o pessoal não está se sentindo motivado. Por exemplo, esse cara aqui, ele tá prestes a ir embora. E eu, sinceramente, não tenho muito o que fazer. E é o Kenny Silver, que é um cara excelente. O maior produtor dos nossos jogos aqui, basicamente, tá, galera? Então, eu, sinceramente, não sei o que fazer pra manter esses caras aqui. O negócio fugiu um pouquinho de mal. Eu, sinceramente, não entendo, galera. Não tem nada exatamente que a gente possa colocar pra melhorar as salas aqui, eu acho, tá? Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos colocar um... Será que eu consigo colocar isso aqui no meio? Não consigo, né? Não consigo, não. Não consigo. Tem que ser na sala de descanso mesmo. Eu preciso de uma sala de descanso. Essa é a enorme verdade. Eu preciso transformar um lugar em sala de descanso. E eu não sei se eu tenho esse lugar. Pra ser sincero. Eu poderia fazer uma sala de descanso aqui nesse lugar. Essas duas salas aqui eu posso remover elas. Não necessariamente eu preciso delas aqui. Mas, por enquanto, deixa assim. Deixa eu ver se tem algum outro lugar aqui que a gente possa aproveitar melhor, galera. Um segundo. Ok, galera. Eu acabei comprando esse outro lugar aqui. Eu realmente não tava achando um outro lugar decente aqui pra gente colocar uma sala de café bacana. Então, eu acabei comprando esse outro lugar aqui. E tá ok. Eventualmente a gente vai tentar melhorar isso aqui. O importante é não perder os funcionários agora. Essa sala aqui, ela tá com problemas, né? Problemas de aquecimento aqui. Vamos colocar, vamos comprar aqui as coisas que a gente precisa. Vamos no corredor primeiro. Eu quero item. A galera tá com frio. Beleza. Coloca aqui. E aqui. E alguns aqui. Perfeito. Ok. E aqui dentro também eu vou colocar alguns, né? Vamos ali no fundo. Colocar uma aqui. E se der, eu vou colocar uma por aqui também. Perfeito. Acho. Acho que isso aqui é o suficiente, galera. Pra galera aqui não ficar com frio. Ok. Espero que seja, tá? Tentei dar uma melhorada aqui. Por enquanto é isso. Então vamos finalizar. Vamos publicar isso aqui. Distribuição própria. Tá quase tudo pronto. Só faltou o último NPC ali. Repara que a gente quebrou todos os recordes, galera. Todos os recordes, tá? Então distribuição própria, por favor. Isso aqui vai ser com esse manual. 30. Beleza. Deixa desse jeito aí. Tranquilo. Duas semanas. Perfeito. Vamos ver o que vai rolar. Tranquilo. Vale algumas features novas aqui pra gente, né? A classificação dos 8 anos. Que coisa. Vamos ver. Saiu o item, mas saiu com 92. Só. Ok, né? Poderia ser melhor. Poderia ser melhor. Poderia ser pior. Vamos parar aqui um pouquinho. E vamos colocar aqui pra produzir um pouquinho do Before Stellaris. Mais ou menos o mesmo esquema. Deixa no automático aí. Deixa saindo. Lembrando que o Before Stellaris, ele não é MMO nem nada, né? Nem nada do tipo. Então vamos... Eu deveria fazer um update, tá? Mas eu acho que primeiro nós queremos nossa engine. Que ela seja melhorada. Vamos melhorar ela aqui. Se não me engano tem algumas features pra gente colocar. De fato tem. Então melhora ela aí. Eu vou colocar ela aqui pra... 20 mil. Perfeito. Posso dar um computer. Eu acho que isso aqui tá ok. Beleza. Transforma o nosso engine aí. Vamos ver o que vai rolar. E além disso eu quero fazer os Game Reports, tá? Isso aqui é bem importante. Game Reports. Primeiro do online. Teto 3D online. Vamos fazer aqui rapidinho. Tomara que a motivação desses caras não caia. A galera tá indo embora. Isso é bem ruim. Ah, eu não gostaria de perder a galera não. Ok. Primeiro Game Report. Vamos fazer o segundo Game Report. Game Report Before Estelares. Beleza. Eu consigo olhar nos próprios jogos. Game Report. Cadê? Game... Não. Concepts. Game Analysis. Isso aqui. E eu quero do Tetris 3D online. Vamos dar uma olhada aqui. Ah, tá tudo perfeito. Tirando a parte de computador. Autonomia, né? Não faz muito sentido com o Skill Game. Mas tudo bem. Beleza. Carta de fãs. Estão satisfeitos com o Tetris 3D. Estão satisfeitos com os gráficos. Estão satisfeitos com os sons. E estão entusiastas. Estão entusiastas com todos. Ok. Ok. Então, em teoria, lançamos bem ali o negócio. Em teoria, lançamos bem o negócio. A galera tá indo embora. A galera tá indo embora. Isso é ruim. Isso é péssimo, na verdade. Ok. Vamos com mais... Fazer um upgrade de Engine aqui. O Aki Skills. Perfeito. Habilita tudo aí. Tranquilo. Só vai. Isso aqui também. Levar um pouquinho mais aqui. Perfeito. Ok. Só vai. Galera tá indo embora. Galera. Isso tá me preocupando pra caramba. De verdade. E foram alguns desenvolvedores, inclusive. Foram embora. Foram estelares, ele não vai vender tão maravilhoso assim. Então, é tudo bem. Plataforma foi tirada do mercado. Ok. Perfeito. Então, aqui já foi. Vamos fazer agora um update de addon. Tá. MMO addon. Isso aqui. Online. Tetris 3D online. Vai ser... Novas peças. Perfeito. Habilita tudo aí. E só vamos. Pode ser o que no Navinio mesmo. Não tem problema. Será que não tem outras coisas de segurança aqui mais decente? Não. Na verdade, tem. Ok. Então, vamos usar os mais decentes, por favor. Antes cheat a mesma coisa. A gente, por enquanto, é aquele animal. Perfeito. Ok. Habilita tudo aí. Beleza. Ah, não dá pra colocar tudo. Que coisa. Infelizmente, não dá pra colocar tudo. Por causa do tamanho do jogo. Que pena, que pena, que pena. Não tira um VI Helmet e deixa assim. Lança aí, que é nóis. E você vai tirar bug fixing. Isso aqui. Perfeito. A gente vai precisar. Tranquilo. Deixa lançar. Novas peças ali lançando. Perfeito. Isso vai ser bom, porque vai ajudar nosso MMO a continuar vendendo, tá? Novo cara lenda. Vamos pegar ele. Job Market. Pete McDonald. Music and Sound. Maravilhoso. Vamos contratar você, meu querido. Music and Sound aqui. Perfeito. Ok. Mais um lendinha pra nós. Perfeito. Black Strategy. Beleza. Nossos Hypes ali estão ok. Estão bem de boa. Estamos vendendo bem, né? Quanto que nós estamos aqui nos servidores? Quase 600 mil pessoas no nosso Tetris Online. O Tetris Online tá dando muita grana, galera. Meu Deus do céu. Tipo, é um dinheiro absurdo. O Before Estelares não tá nem perto disso. Tipo, a grana que nós gastamos no Before Estelares não chega nem perto da grana que a gente ganhou no Tetris 3D Online. Muita grana. Mais alguém saiu. Isso é ruim. Não tá legal, tá? Não tá legal. E a galera daqui que tá saindo. Pra piorar tudo. Eu não entendo por que que essa galera aqui tá tão chateada. Sinceramente, não entendo. Deveria ter... Ter alguma mensagem, alguma coisa assim. Mas isso não aparece. Isso aqui não tá overcrowded nem nada. Vamos ver. Ok. O desenvolvedor do ano foi o Waka Games. E o Before Estelares foi o jogo do ano. Ok. Tudo básico aqui. Tranquilo. Quando tá de boa. Quase terminando a publicação do negócio ali. Já foi. E a gente já pode lançar o add-on. Eu quero fazer distribuição própria, com certeza. Mesmo esquema. Na verdade, aqui eu quero favorito. Perfeito. Duas semanas. Perfeito. Já foi. Já foi. Já foi. Vamos ver qual que vai ser a nossa pontuação. Vai ser mais ou menos a mesma coisa? 91 só. Poderia ser pior. Poderia ser melhor. Poderia ser pior. Preciso criar algumas coisas aqui. Before Estelares eu tenho alguma coisa aqui. Beleza. Vamos cancelar isso aqui rapidinho. E vamos produzir novas peças aqui. Produção automática. Deixa fazendo aí. Vamos ver se a gente vai ganhar uma grana. Beleza. A gente gastou muito dinheiro com a nova peça. 6 milhões. Uau. Muita grana. Vamos fazer um update aqui. Update. Update gratuito. No Tetris Online. Ativa tudo aí. Ativa tudo. Beleza. Só vai. Faz esse update aqui que vai ser bom pra gente. novas pesquisas. Novas pesquisas. De engine, inclusive. Beleza. Melhor a qualidade. Opa. Before Estelares. Eu tô precisando de mais ali. Produzir. Before Estelares. Só vai. Sorry. Esqueceu de fazer mais ali, né? Talvez eu precise de mais uma sala de produção. Talvez quebrar essa sala aqui em duas não seja uma má ideia. Anticheat. Mais um negócio de gráfico ali. Tranquilo. Galera, muita grana. Eu queria muito desenvolver nossos próprios consoles. Começar a fazer jogos para os nossos consoles. Isso seria bem da hora. Tem muita subscrição do Tetris Online. Uau. Muita grana, galera. Muita grana. Insano a quantidade de dinheiro. Olha isso aqui. 720. 730 mil pessoas inscritas. Pagando 7 doletas. Uau. É muita coisa. E tem aumentado cada vez mais, né? Inclusive, a gente pode fazer uma campanha de marketing aqui rapidinho. A Tetris Online. Acho que isso é importante. Faz aí. Se não me engano... Ah, isso tá correto. Novas peças ficou sem... Fora de estoque aqui. A gente tem que produzir um pouco mais. O Before Stellaris... O Before Stellaris a gente tem... Ah, a gente tem uns dois no estoque. Insano aqui rapidinho. Produz aí o Novas Peças. Então vai. Deixa eu não ficar sem. Tranquilo. Cancela aqui. E volta... Pro... Before Stellaris, é isso? Ok. Agora tá correto. Tranquilo. Beleza. Então o update já foi. Vamos com mais um update. Update gratuito. Do Before Stellaris. Aparentemente a gente não tinha feito nenhum update ainda. Então deixa eu lançar um updatezinho lá. 105 milhões de Tetris Online. É insano. É tipo... É insano. O nível de satisfação subiu de novo. Nossos empregados. Talvez a sala que a gente fez ali de descanso pra eles tenha surtido efeito. Talvez tenha surtido efeito. Tá longe? Tá. Os caras tem que andar pra caramba? Tem. Mas pelo menos tá dando uma segurada agora. Trasteries e Cowboys. Tudo interessante. Aliás. Trasteries e simulação. Simulação tá em alta de novo. Beleza. Os gráficos ali já estão sendo pesquisados. Agora mundo destrutivo e tudo mais. Aparentemente, né galera? A parte de Research é de longe a parte que a gente mais precisa que sempre. É de longe a parte que a gente mais precisa que sempre. Porque a pesquisa sempre tá segurando. Sempre tá travando aqui a nossa jogatina. Eu quero fazer uma campanha de marketing. Pera. Ah, novas peças tá com marketing lá embaixo. Isso explica por que a gente tá vendendo tão pouco. Isso explica, galera. Novas peças. Faz um demozinho aí rapidinho. Deixa eu aumentar isso aí. Beleza. E faz uma campanha de marketing agora por Before Stellars. Antes que ele zere. Ok. Faz uma campanhazinha aí. Ok. Hello there. Vamos pro large boot com certeza. Vamos levar todos os três jogos aqui como sempre. Ganhamos 65 mil ali. Mais um pouquinho de hype. Tranquilo. 3D online tá sem coisa. Oh crap. Before Stellar está ali. 3D online. Novas peças. Ok. Produzem. Ok. E aqui, galera. A gente pode fazer mais um updatezinho gratuito. Agora com novas peças nós não fizemos nenhum. Tranquilo. Faz aí. Beleza. Alguém licenciou e fez uma grana com a nossa engine. Ok. Tem uma galera reclamando aqui. Tá reclamando que tá frio aqui fora, né? Não deveria porque aqui já tem um aquecedor. Estranho. Estranho. Inicialmente eu ainda não entendi esse sistema direito. 81, 41 mil. 31 mil. 3D online eu estou produzindo. Isso aqui é o novas peças. Tá bom. Vamos cancelar isso aqui. E vamos colocar o 3D online. Produz automático. Eu realmente preciso de outra sala de produção. Para manter pelo menos 3 jogos. Pelo menos 3 jogos a gente tem que manter, galera. Não tem muito o que fazer. Cara, nossos servidores já estão quase lotados de novo. Uau. É muita coisa. É muita coisa. Tem mais algum desenvolvedor lenda? Confesso que eu não... Reparei. Não. Não tem mais nenhum lenda. Eu gostaria... As features já foram, né? Uns 3 pessoas ali. Tiro de terceira pessoa, perdão. Vamos com nossas engines de novo. Não quero criar. Eu quero fazer o upgrade na anterior de estratégia. Porque agora nós temos mais features para colocar. Coloca aí. Desenvolve aí. Ok. Desenvolve aí rapidinho. E já já a gente vai para o próximo jogo. 59, 46, 37, 37. Beleza. Ele está produzindo tranquilo. Mantendo, né? 3D online nova peça está vendendo até ok. É razoável. Só que de longe o que está segurando a gente é o 3D online, né? Não, não quero isso. Não quero o engine de novo. O Wack Skills. Vamos colocar todas as features aqui. Beleza. Faz aí. É nóis. Ok. Faz aí que é nóis. Tranquilo. Tá zoando. Acabei de fazer o upgrade nas engines e já veio mais uma feature. Incrível. Incrível, incrível, incrível. Vai ser difícil lançar todos os jogos agora com todas as features. De verdade. A galera do som aqui sendo treinada. Falando em galera do som, deixa eu vir aqui no Job Market e deixa eu pegar Graph and Design. Eu tenho dois aqui, beleza. Vou contratar e colocar eles aqui. 3D online novas peças eu acabei esquecendo de fazer. Tem que tirar de algum aqui. Pode ser esse online aqui. Acabei esquecendo de produzir aqui. Vamos produzir rapidinho. Ok, agora vamos cancelar. Vamos voltar para o 3D online. Ok. Só vai. Produção automática. Deixei. Mas alguém licenciou. A gente está fazendo uma graninha, né? Eu precisaria que isso aqui terminasse, na verdade. Precisaria que isso aqui terminasse para a gente fazer o upgrade das nossas engines. E a gente possa pensar no próximo jogo, galera. Tenho a mínima ideia. Qual o jogo que a gente deveria lançar agora, hein? Ah, qual o jogo? Tá. Eu não publiquei nada, eu acho. Tá de boa. Beleza. Física melhorada. Quase lá. A gente está fazendo uma bela grana com... Com as engines. Ok. Ah, tem mais alguma coisa aqui? Não. Ok. Então, termino a terceira pessoa aqui. Vamos fazer o upgrade da nossa engine anterior de estratégia. Agora vai, hein, galera. Agora vai. Faz tudo aí, hein? Só vai. Tranquilo. Acho que isso aqui vai ser rapidinho. Não é tão demorado assim, não. Nós já podemos tirar o Before Stellaris do mercado, viu? Praticamente. Novas peças saindo. Hello there. Strategy e World Wars Before Stellaris setou nossa trend, galera. Boa. Sabe o que isso significa? Significa que é hora de lançar o Hearts of Iron 2. O que vocês acham? Eu acho que é uma boa ideia. 13D online. Vamos cancelar isso aqui. E vamos fazer o Novas Peças. Ok. Tranquilo. Faz aí. Ok. O gênio de estratégia já foi. Quero eu fazer o upgrade da próxima engine? Na verdade, eu quero. Vou deixar tudo pronto. Engine de habilidade. Quer saber? Nós vamos desenvolver aqui o Hearts of Iron, galera. O Hearts of Iron 2, tá? Então, vamos lá. Vamos desenvolver um jogo. Vai ser uma sequência. Hearts of Iron. Se bem que eu tenho que fazer o Europa, né? Eu tenho que fazer o Europa. Na verdade, eu tenho que fazer o Europa. O Europa que não saiu ainda. Vamos fazer o Europa, então. Isso que vai ser Europa. Universales. Pronto. Esse é o Europa Universales. Vai ser um jogo normal. Tamanho a gente vai colocar aqui. Tamanho maior, tá? Isso aqui tá ok. Isso aqui tá ok. Maravilhoso. Engine de estratégia, com certeza. As plataformas Macintosh. E computador. Perfeito. Eu preciso de tecnologia 4. Será que tem tecnologia 4 aqui? Na verdade, tem. Não sei por que eles não aparecem lá pra mim. Pra que eu já coloque eles. Tem alguns aqui. Siga. People. Suni. Game Station. Pretendo colocar isso aqui. Quero comprar. Quero. Ou seja, 96. Ou seja, 96. Aí a gente decide depois qual colocar. Então vamos aqui. Você tem 0.9 do Market Share. E você tem 5.8. Pronto. Então pra esses jogos aqui. Pra esses consoles. Perfeito. Isso aqui deve estar tudo no máximo. Proteção contra cópia. Tem melhor? Tem. Vamos usar ela então. Ok. Anti-cheat. Com certeza eu quero o melhor. Disponível. Ok. Perfeito. Vamos colocar aqui. Perfeito. Ok. Isso aqui tá. Tá ok. Beleza. Habilita tudo. Tranquilo. Habilita tudo. 45 features novas. Perfeito. Só vai. E pum. Ok. Vai nascer com 70 de hype. Beleza. Então você vai ajudar no desenvolvimento disso aqui. Isso aqui tá tranquilo. Vocês. Então vamos fazer todas as animações aqui dos NPCs. Vai dar tempo de fazer? Não tenho certeza. Mas a gente vai tentar né. Você vai melhorar a gameplay. Do Europa. Tranquilo. E depois fazer bug fixing. Isso tá correto. Você vai melhorar toda a qualidade sonora. E você vai melhorar toda a qualidade gráfica. Ok. Acho que isso aqui agora tá maravilhoso galera. É exatamente isso que a gente precisa. A campanha de marketing. Eu vou. Pera. O teste 3D online tá precisando de marketing de novo. A gente vai fazer dele primeiro. Faz dele. Ok. Então por enquanto é isso. Vamos setar. Será que a gente consegue fazer nas 86 semanas? Eu acho que sim. Acho que a gente consegue. Hum. Before Stellars ali tá precisando fazer. Ah na verdade você tá. Ah o Before Stellars não tá vendendo mais. Tá bom. A gente pode tirar o Before Stellars. Vamos tirar o Before Stellars. Ok. Tiramos. Deu 11 milhões. Ok. Tá tranquilo. Teste 3D online. Que eu não tô produzindo. Produz aí então. No automático. Deixa aí no automático. Que a gente tenha... Tenha cópias pra se vender aqui. Tá tranquilo. Galera tá fazendo os negócios aqui. Os bagulho. Os bagulheques. Faz os tópicos aí. Why not? Tá bom. Faz tudo aí. Não dá nada. Por enquanto tá tranquilo galera. Por enquanto tá tranquilo. Fazendo ali uma plataforma pra tirar do mercado. Você tá com o máximo aqui de novo. Tranquilo. Vamos fazer com a campanha de marketing dos novas peças agora. Vamos fazer aqui. Vamos ver se isso aqui vai rolar. Deixa aí acontecendo. Tem mais uma convenção ali acontecendo. Eu acabei esquecendo de responder as perguntas. Vamos terminar essa convenção aqui. Vamos mudar galera. Faz horas que isso aqui tá desse jeito. Faz horas que isso aqui tá desse jeito. E vamos começar a responder essas perguntas aqui. Tranquilo. Isso aqui tá indo. Beleza. Falta muita coisa pra se fazer. Devagar a gente vai ali. Deixa eu olhar uma coisa. Tá com 12x12. Talvez eu precise de uma sala maior. Pra som. Talvez eu precise. Você tá com 65 de som já. Esse cara aqui tá com quanto? Parece que eu não consegui ver. Ok. Pontuação tá subindo. A animação aqui tá acontecendo. Isso aqui tá até indo bem rápido. Até mais rápido que eu imaginava. O 3D Online novas peças já era. Já pode tirar aí do mercado também. Beleza. Deu 5 milhões. E por enquanto nosso MMO continua aí. Estou perdendo subscrições do MMO. Tá vendo galera? O que não é exatamente maravilhoso. Mas o que tá ok? Mas o que está ok? Vamos fazer uma campanha de marketing do Europa Universalis. faz aí até chegar em 100 de hype. Nós estamos perdendo subscrições mesmo. Talvez fosse a hora de pensar em diminuir o preço da subscrição. Lembrando que faz tempo que eu não saio. Que eu não amo a atualização desse MMO também. Ainda tem isso. Vamos levar o Europa e o Coisa. Perfeito. Ganhamos ali várias coisas. Tranquilo. Deixa eu cancelar isso aqui rapidinho. Porque eu acho que tem uma feature nova. É de engine ainda. Oh crap. Ah Deus. Mas tudo bem. Tudo bem. Vai dar certo galera. Nosso jogo vai ser maravilhoso. Fica tranquilo que vai dar certo. A gente realmente está perdendo subscrições mensais. O que não é exatamente legal. Vou diminuir ainda mais o preço aqui. Vamos ver se isso aqui vai manter um pouquinho. Vamos ver se vai manter um pouquinho. Online leaderboards. Que isso. Ah mais uma feature de jogo aqui. Eventualmente a gente vai fazer. Deixa o negócio ali sair. Está desenvolvendo. Tranquilo. Isso aqui está quase pronto. Faltam dois aqui. Isso aqui falta um. Menos mal. Os bugs já estão sendo tirados. Que é maravilhoso. Falta um. Depois falta outro. Perfeito. Isso aqui já está quase pronto. Depois a gente já vai polir. Certo. Não. Ainda falta a última featurezinha aqui. Também faltam duas. Ok. Aqui faltam também. Tranquilo. Está bom. Está saindo. Acho que o jogo vai sair na hora. Ah. Fala sério. Está zoando. Vai ficar zoando agora meu jogo. Sacanagem. Galera. É o seguinte. Eu vou encerrar esse episódio. E no próximo episódio a gente vai lançar o Europa Universidades 4. Tudo bem? Não 4. O Europa Universidades. E eu acho que vai ser um sucesso. De verdade. E nós vamos aproveitar inclusive o hype aqui. Vai sair no momento correto. Aquele abraço. Um arco e até mais. Tchau, tchau.